Vamos falar de economia da cesta básica que registrou uma queda aí, sensível ainda, pequena, mas de 2,4% aqui em Londrina, isso no mês de agosto. Mas ainda é 5,6% mais cara que a do ano passado. A pesquisa mensal feita pelo Núcleo de Pesquisas Econômicas aplicadas ao TFPR e a UEL mostra que a cesta básica em Londrina teve uma ligeira queda nos preços, passando de R$ 15,17 em julho para R$ 5,47,55 em agosto, com a diferença de 2,43 em um mês. O economista Marco Rambalduti, responsável pelo estudo, revela que produtos como leite, batata ou óleo de soja que registraram quedas mais acentuadas. Então mostra aqui uma redução pequena ainda e pouco perceptível para a maior parte dos consumidores. Mas a gente que está indo no supermercado já consegue visualizar uma redução principalmente de alguns itens, como é o caso do leite, que ele foi o protagonista negativo durante os últimos três meses e ele apresentou realmente uma redução bastante significativa de 20%. Nós tivemos a batata com praticamente 26% de queda e depois o óleo de soja também com 10% de queda. Foram os três itens que mais impactaram, mas de fato, dos 13 itens que compõem a cesta básica nacional, 10 desses itens tiveram redução no seu preço. Apesar da queda nesses produtos, outros dois que impactam no preço da cesta registraram aumento, como é o caso da carne e da farinha de trigo. Evidentemente tivemos aí dois produtos que ainda tiveram alta, foi o caso da carne e foi o caso do trigo. Muito do trigo em função da situação de belicosidade ali entre a Ucrânia e a Rússia, que está tirando muito desse cereal do mercado internacional e acaba pressionando os preços. E a carne para nós foi uma surpresa, porque a gente imaginava neste mês ela estabilizada. De qualquer forma, a gente imagina que para o próximo mês, na leitura do próximo mês, a carne também apresente uma redução no seu preço. O Baldo te revela que com a redução do preço da cesta, ocorreu a queda também do tempo necessário de trabalho para a compra dessa alimentação. Mas o economista ainda alerta que os preços continuam altos. A redução do comprometimento da carga horária de trabalho ainda está muito elevada. Para uma pessoa que ganha um salário mínimo, ele vai usar 45% do seu tempo, se ele estiver recebendo salário mínimo nacional, 45% do seu tempo somente para comprar uma cesta básica. Quer dizer, praticamente a metade da jornada de trabalho dele é para comprar uma cesta básica. Então, realmente, ainda está muito cruel este preço e nós precisamos e torcemos para que esse preço venha a mostrar um declínio maior nos próximos meses. De acordo com o economista, uma das alternativas para driblar alta dos preços é optar por comprar produtos em grandes quantidades, que geralmente são comercializados nos atacarejos. Nós fazemos a análise do preço e, realmente, quando você vai para o atacarejo, a possibilidade de você comprar em grande quantidade alguns tipos de produto mais barato é, de fato, acontece. A única senão é que, na verdade, quando a gente vai comprar esses produtos alimentícios, nós não estamos só comprando produto alimentício, nós queremos o atendimento, nós queremos o conforto, nós queremos um supermercado climatizado. Então, são produtos, embora a laranja possa ser a mesma, mas a forma de consumo é um pouquinho diferente. Mas, de qualquer forma, para quem está precisando economizar, a compra no atacarejo é interessante. A cesta básica em Londrina acumula, desde janeiro, uma alta de 8,18%. Em 12 meses, o preço é 5,62%, o mais caro. Algumas quedas registradas nos últimos dois meses, mas nós tivemos um aumento tão expressivo durante a pandemia, mas tão expressivo, praticamente os produtos básicos dobraram de valor no último ano. O café, por exemplo, você encontrava a 6, 7, 8 reais um pacote de café, hoje está 15, 16, 17 reais. Então, são produtos básicos do dia a dia, que para ter uma queda expressiva, a gente teria que estar trazendo aqui, sei lá, a cesta básica caiu 40%. Aí você ia sentir diferença. Agora, do contrário, caiu 2%, caiu 3%, o impacto é mínimo no bolso. Quase imperceptível, né? Quase imperceptível. E quando a gente fala que uma pessoa que ganha um salário mínimo tem que trabalhar, metade do mês, vamos dizer, ela trabalha apenas para pagar uma cesta básica, isso significa que ela não está conseguindo pagar o restante, principalmente se ela paga aluguel, luz, se ela tem um celular mesmo que básico. Então, se ela está comprometendo metade da renda dela apenas para pagar uma cesta básica, que as pessoas precisam comer, deve estar ficando um monte de conta sem pagar. Isso aí é certo, né? E a gente faz um cálculo básico, né? Hoje, colocando, como você falou, água, luz, aluguel e comida, as pessoas estão praticamente trabalhando para sobreviver. O consulário mínimo é sobrevivência. Você não fala em, ah, a pessoa consegue, sei lá, comer alguma coisa diferente, consegue no final de semana e dar uma volta, e, sei lá, assistir um jogo do Londrina, não consegue. Não, não sobra dinheiro. A pessoa consegue fazer o básico e ainda fica devendo. Realmente, o nosso poder de compra caiu muito, e isso se você quiser ter experiência, é só conversar com as pessoas mais simples, que você sabe que as pessoas não... Por exemplo, hoje, carne virou luxo, artigo de luxo, quem consegue comprar carne vermelha. Então, realmente, a gente passa por uma situação muito delicada no nosso país, com o crescimento da linha da pobreza, com o crescimento de pessoas que vivem realmente na miséria, e só não enxerga quem não quer. Na Pan News Londrina, 10h41.